Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula de revisão sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Hoje nós vamos fazer a segunda pergunta para a sua reflexão e para vocês se relembrarem da nossa aula. Bom, a pergunta é a seguinte, como fica o estado físico de quem possui a faculdade de segunda vista ou de dupla vista, né? Bom, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. Como assim? O olhar apresenta alguma coisa de vago, a pessoa, o indivíduo, olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos, ou apesar dos olhos estarem fechados, a visão persiste, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.